Fala, minha gente, beleza? Aqui é o Kogu, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Kogumelo Play. E no vídeo de hoje de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, eu vou te mostrar onde e como pegar o traje do herói e a espada do herói. Um recadinho rápido antes de iniciar o vídeo. Para quem estiver pensando em pegar o Zelda Tears of the Kingdom em mídia física com preço muito bacana, loja de confiança e qualidade, dá uma olhada no link da descrição, loja parceira do canal Trilogy Games. Muito bem, esse é um traje simples, ele não te dá benefício nenhum, porém é muito bonitinho, né? Link usa ali um calçãozinho de jogador de futebol dos anos 50, mas ele não te dá benefício algum. Porém, em conjunto com este traje temos a espada do herói, que também não é lá grande coisa, porém tem seu charme. As três peças de roupa e a espada desse traje são pegas no subsolo, tá? Já pode pegar desde o começo do jogo, só que no subsolo é um pouquinho mais complicado, né? Tome um pouco de cuidado no subsolo. Galera da casa, já peço agora seu like. Quem está chegando de paraglider aí, assiste o vídeo. Se no final você curtir, deixa o like e se inscreve no final, fechou? É isso aí, bora para as localizações. A primeira parte do traje se encontra neste ponto do mapa aqui. Lembrando que é onde eu coloquei cristalzinho amarelo ali, é onde está a peça de roupa. E o ponto que eu estou deixando no mapa é a raiz mais próxima. Então, a gente vai partir da raiz até chegar no nosso destino, fechou? Raiz de Ei só, C. Partindo dali, sem muito mistério, é só pular, planar e ser feliz. Chegando no ponto indicado, vai ter uma espécie de altar. Embaixo dele, um baú. E no baú, a gente pega a túnica do herói. A segunda peça de roupa encontra-se neste ponto do mapa, aqui. Lembrando sempre no subsolo, tá? E eu não peguei o nome da raiz, porque eu sou uma anta. Mas a raiz está exatamente no ponto que eu estou mostrando aqui no mapa. Então, a gente vai seguir até o cristalzinho novamente, para pegar a nossa peça de roupa. Aqui, novamente, vou usar o melhor veículo de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que está o melhor veículo de todos os jogos do mundo. A nossa motoca voadora, com um exuberante farol, para nos facilitar a vida aqui no subsolo. Seguimos, então, esse caminho com a motoca. Chegando no destino, o altarzinho, o baú e dentro do baú. O gorro do herói. Se liga no recado, a Amazon começou a vender, de fato, o Nintendo Switch OLED temático de Zelda. Estava em pré-venda até ontem, e ontem eles começaram a despachar, e hoje no site ele já está como venda mesmo, não é mais pré-venda. Então, está aparecendo para mim ali, se eu pegar hoje, eu recebo em sete dias. Então, eles já têm a pronta entrega, certo? Se alguém estiver optando em comprar o Nintendo Switch OLED temático do Zelda, dá uma olhada na descrição. Comprando pelo nosso link, você vai estar me ajudando horrores. A terceira parte do traje se encontra neste ponto do mapa, aqui, na raiz de Aurórias. Mistério algum, bem pertinho da raiz aqui, só seguindo nessa direção que eu estou mostrando. Você já vai visualizar lá o altar, e descendo embaixo do altar, você vai encontrar o baú. E no baú a gente pega... O pantalão de herói. Muito espanhol, né? As calças do herói. Temos o traje completo, agora vamos para a espada do herói. Na raiz de Mustaçu. Não tem mistério, é só seguir tranquilamente, apenas um cuidadinho com as árvores, porque elas são sem vergonhas. Segue o caminho do vídeo que é sucesso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegando no ponto de destino, você vai ver um pedaço de árvore gigante oco. Dentro dessa árvore gigante, um baú. E dentro do baú pegamos a espada do herói. Então temos aí o traje completo do herói, com a espada do herói. Eu acho muito da hora esse traje. Como eu disse, ele não te dá status extra nenhum. Porém, é um traje muito bacana. É isso então, a gente se vê numa próxima live ou vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!